Olá, isso é um estilo a quem? Ah, do meu bairro, eu vim aqui ver o Futebol Clube Porto, sou adepta há muito tempo. Há muito tempo, não deve ser assim, há muito. És menino para quantos anos? Eu tenho 12. Há 12 anos que és adepta? Sei qualquer coisa. O que eu queria agora era a camisola do Fabiano, mas não sei se ele me dá. Porquê do Fabiano? Para mim é um guarda-rede excelente e fã de bem. Já falaste com ele ou ainda não? Já. O que lhe disseste? Disse que era fixe, treinava bem, eu quando treinava no desportivo campeonato fui jogar com os portos em pequenos. Estive com eles e deram-nos autógrafos e isso. E ela é simpática? É. E és a que te dá a camisola? Não sei, para mim até podia dar. Claro. E és-te só por causa do Fabiano ou por causa dos outros todos? Por todos. E do Quaresma? O que é que achas do Quaresma? Está com uma forma fixe, tem de voltar ao Porto, dizem que ele ir para o Porto de Manzé para terminar a carreira. Ah, acha? Eu, claro que não sei, mas eu quero é que ele esteja aqui no Porto. E que façam-me as trivelas. Ah, e que matem mesmo os filhos da puta do... Isso é que já não era preciso dizer. Pronto, vá lá continuar a ver o treino. Está muito entusiasmado. Neste adepto do futebol do Porto, no alto dos 12 anos. Então já nasceu portista e de vez em quando, pronto. É um entusiasmo, dá-lhe para estas coisas, mas isto vai já passar. Vem ver o Fabiano, vamos ver se tem sorte também. Elton e Fabiano aqui, os dois guarda-redes, muito solicitados por estes jovens adeptos, querem camisolas. Vamos ver se vão ter sorte no final do treino. Isto numa altura, Tiago Marques.